E aí galera, tudo beleza? Bom, tô aqui pra demonstrar minha cidade aí pra vocês aí que quiserem estar entrando numa cidade muito boa Com vários sistemas diferenciados aí como vocês podem estar vendo no vídeo E pra você que quiser entrar aqui a gente tem verga pra facção, pra polícia, paramédico, mecânico Entre várias outras coisas que vocês podem estar procurando aqui na cidade Pra você que tiver interesse o link vai estar na descrição aí E aí E aí E aí Caralho, a mina me levou, mano Não, 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 não Nem fodendo, velho A mina vai me levar embora, mano Porra Vai tomar lucu, porra Ah, porra Levei, porra, é meu Caralho, o coronil Tem que esperar a grátis, senão entra o amarelo Vai, tá fácil, velho Vai, tá fácil Porra Porra Vai, vai, porra Vai, vai, porra Vai, 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 vai Vai, 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 vai Caralho Corre todo mundo junto Que porra é essa, mano Que porra é essa, ganha, Mike Vou acertar o duelen Que porra Que porra, que porra A gente tá indo agir, mano A gente não, rapaziada Eu sei que não Eu sei que Faca, ele já colocou a bomba lá já Colocou, colocou, colocou Colocou Morreu É aquele que você tem que fazer Tá, não morreu Morreu o refém também Que tava lá dentro, mano What the fuck Salve Caralho, o Naruto Você viu, mano Aqui é a tropa da aldeia Caralho, mano Caralho, de rocha, Zé Da Kenaipo, mano Da Kenaipo, de rocha Você viu, esse daqui Ele veio no Ele usou o Jutsu O Jutsu do clone O Jutsu do clone O Jutsu do clone Matei, matei, matei Eram os mano de preto E aí, meu amor Como você tá Ai, eu vou cair, eu vou cair Eu vou cair, meu Caralho, amigo da Hermione Misericórdia O Rony é muito burro Olha o que o Rony fez O Rony fritou? Não, né? Eu não quero mais ficar aí não, velho Vai explodir tudo Vai explodir seu carro aí, viado Não é possível Não é possível, não é possível, não é possível Não acredito Não acredito Meu Deus Mas avisa que o trem tá pegando fogo Os caras ainda ficam lá Não é possível, não é possível Eu não vi nada pegando fogo Nossa Tancou a, tancou a HS Tá, tancando a HS Como é que isso? Pô, tem que matar um, não é? Os caras de costa Peguei dois Tô sem energia Peguei dois, peguei dois Pinei, mas peguei Matei dois Vim boa, vim boa Peguei, peguei, peguei Tô sem energia Peguei dois, peguei dois Tinei, mas peguei Matei dois Boa, vim boa Pelas costas aqui dos caras Boa Caralho Desper caiu Peguei, peguei Nossa, eu tô muito ruim Não tem como Matei, acabou, acabou Então, acabou mesmo Acabou Mano, eu tô Matei uma aqui à frente Entrou, entrou, entrou Então, eu tô me cavando Tudo na frente Batei dois Batei dois Batei dois Vai, Campos Mata O som do meu jogo Tá inexistente, gente Tá, eu acho que os dois Os dois estão dentro Eu tô indo Mano, o som do meu jogo Bugou pra caralho Vou ter que ruxar Mano, meu jogo Tá muito bugado Foi, foi Barcas Não Meu mano, Barcov Não, Barcov Calma, Barcov Calma, Barcov Vai dar tudo certo, Barcov Ai, ai Ai, ai Ai Vamos, vai dar tudo certo Não, vamos Para nós Vem Vem Ah, vem 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 Tá, vou Vem Ah, eu tô Vem Vem Oitocentos metros, senhor. Qual é o teu passaporte, Mandrake? Olha só. 30-04. 30-04. 30-04, né? Isso. O seu... 160. E o seu, Beltran? 1978. 1978? E... Posso só perguntar um bagulho? Eu vou conversar com vocês aqui agora, mas... Vem cá, Jafão. A parada aqui é o seguinte, irmão. A parada aqui é o seguinte. Todo mundo que entrou aqui sabe por onde entrou, tá ligado? Não tem vaga pra ninguém. Inclusive, a chance de entrar nessa porra aqui é quase zero, tá ligado? Porém, é pra fortalecer vocês nessa merda aí, que a gente sabe como é que é pra conseguir a porra do emprego. Qualquer lugar que é aí. Ou os bagulho estão tudo cheio e vocês ficam na merda. E vocês não querem ser taxista, vocês não querem ser médico, vocês não querem ser policial, vocês não querem ser porra nenhuma dessa caralha. Então tá... A necessidade de vocês carregarem pelo menos um HK, fazer a porra da lojinha, tampar e ganhar um dinheiro, tá ligado? Outra coisa que vai mudar aqui agora é o seguinte, mano. Eu já vou calcular um bagulho, porque ninguém vai trabalhar de graça, não. Os três ali estão ganhando dinheiro, porque os três daqui vão tomar melhor, principalmente por erro dos dois aí, ó. Porque foi a hora que ninguém entrar nessa porra aqui sem eu estar aqui. Eu tenho que estar presente pra autorizar e deixar entrar alguém aqui. Então já serve de exemplo pra vocês, hein. Principalmente os que estão aqui atrás de mim, mano. Beltran, chave, 354. Ouviram, né? É assim que funciona a parada. A única pessoa aqui que vai seguir e vai passar aqui é a minha... Ela realmente eu tinha deixado, porque senão também ia. Eu não quero nem saber. Então vocês três que trabalharam, vocês não trabalharam em vão, porque vocês não tem culpa dessa merda que aconteceu. Infelizmente, então vocês estão ganhando a porra com dinheiro aí. A gente sabe como é que é. Pelo menos vocês compram uma cama no céu aí e dormem em paz. Sabe o que tem que fazer? Nada contra o trabalho dos três, só que é uma parada que eu combinei aqui e os caras giram no erro, mano. Quem vai dormir com a consciência pesada é os dois aí, ó. Patrão, você me permite a palavra? Pode falar. Deixa eu te falar. Tipo assim, eu sei que a gente é novo e tal, que você não conhece a gente direito. Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer pra merecer essa oportunidade da sua parte? Porque, tipo, você não conhece... Pelo menos eu que não me conheço direito, mas eu sou um cara que tô aqui... Acredito que eu tenho muito a agregar pra vocês, tá ligado? Todos vocês têm a agregar pra vocês. Não se trata de poder agregar e não é isso. O problema é que é aí que tá. Eu não tô com problema com vocês nem nada do tipo, não. Mas se eu não fizer isso, se não servir de exemplo... A parada vai ser ruim, entendeu? O problema foi que os caras não resolveram esperar. E aí eles agora vão ter que pagar por isso, entendeu? Eles só não tão levando essa pessoa na testa porque tá há muito tempo comigo. Mas na próxima eu já sabe o que vai acontecer, mano. Não é de vocês não. Vocês receberam o dinheiro aí, tá ligado? Pra não ficar no tete a tete. Mas a partir de agora a parada funciona desse jeito, mano. Não tem nada que a gente possa fazer... Não tem nada que vocês possam fazer, mano. Continuar com vocês? Nada que vocês possam fazer. Nada. Nada. Valeu família, desculpa aí, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.